Oi, minhas coisas lindas, tudo bem com vocês? Então, hoje é domingo e hoje eu resolvi fazer o primeiro almoço de domingo gravidinha. O que mais tá me baqueando nesse primeiro trimestre de gravidez é, sem sombra de dúvidas, o cansaço. Gente, eu tô sentindo cansaço pra tudo. Então, com certeza, fazer esse almoço hoje vai ser um desafio. Ó, catar feijão, ó. Aqui tem esse feijão Jalo Premium. Ó, que chique. Esse feijão é uma delícia. Agora são 10h24. Eu só quero saber que horas que eu vou terminar de fazer esse almoço nessa lerdeza que eu tô. Mas nem problema não, né, gente? Almoço de dia de domingo sai tarde mesmo. Então, vamos lá catar e colocar pra cozinhar. Enquanto o feijão tá cozinhando, vou descascar a batata. Por quê, gente? Porque eu tô evitando comer arroz. Então, a batata é o carboidrato, que é, nutricionalmente falando, mais rico, né? Então, pro meu bebê ficar bem saudável, tô fazendo um purêzinho. Vou fazer um purê de batata. E quem mais aí descasca mais a batata do que a casca? Porque eu sou assim. Metade da, da, da banana, da banana. Tô lerdinha, gente. Metade da, como é que chama isso aqui, gente? Esqueci o nome. Metade da batata vai embora. Pronto, gente, ó. Coloquei a batata pra cozinhar. E agora, vou limpar essa baguncinha que eu fiz aqui e vou temperar o frango. Porque vamos fazer frango empanado, tá bom? Então, eu vou jogar fora isso aqui e vou temperar o frango. E agora, vou jogar fora isso aqui. A gente bati alho com sal aqui no batedor. E agora, eu vou temperar. E vou jogar um pouquinho de limão também. Ah, quase me esqueci de falar pra vocês que eu cortei em filézinhos assim, tá vendo? Pra empanar, precisa ser assim. Em corte filézinho. Em filézinho assim, mais ou menos, né? Tentei cortar. Pronto, temperadinho. Agora, eu vou deixar aqui no canto, marinando. E só vou empanar ele e fritar no final de tudo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou temperar o feijão, que já tá cozido. Pro feijão, gente, eu vou colocar um pouquinho de bacon. Vocês já colocaram bacon no feijão? Fica muito gostoso. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Picar o bacon. O bacon. Tem pedacinhos pequenininhos. Nossa, só. Esse aqui tá bem embalado, viu? Tem pedacinhos. Tchau. 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 Ó, joguei o bacon aqui na panela Depois eu vou vir com o alho Esse aqui que sobrou Alho com sal Vou colocar aqui, vou refogar um pouquinho E depois eu vou vir com o feijão Jogar, misturar, deixar ferver um pouquinho E pronto, está pronto Feijão pronto Olha que delícia Dá água na boca Eu amo feijão, vocês gostam de feijão? Se vocês ainda não fizeram feijão com bacon Façam, que vocês vão ver, é delícia Feijão pronto Fiz um arrozinho também Porque eu acho que o Gui vai querer Arroz branco, todo mundo sabe fazer, né? Minha batata está aqui até agora, gente Uh, está quente Ai, ai, ai Ai A batata está aqui até agora Deixa eu ver se ela está mole Não, está dura ainda Enquanto ela fica pronta, eu vou fazer a saladinha Sem brincadeira Sem brincadeira Se você não gosta de salada Compra esse temperinho Coloca que você vai começar a gostar Juro por Deus, é muito gostoso Aí eu misturo Só que eu não coloco muito não Porque esses negócios têm muito sódio, né? Misturo Olha que salada bonita Olha E pronto, gente Nossa saladinha está pronta Agora é só esperar Essa batata resolver cozinhar Está difícil Aí eu faço o purê E depois Frito o O frango empanado Saladinha topzera Gente Esqueci De colocar O meu precioso milho Na minha salada Nunca falta milho E eu esqueci Eu esqueci dessa vez Já estou mais para lá do que para cá Estou aguentando mais Não, gente Sério Esse início de gravidez é tenso, viu? A gente fica cansada por tudo Mas está tudo bem É por um bem maior, né? Ó, fica até mais bonita A salada depois do milho, gente Olha isso aqui Olha Que coisa mais linda Olha Fica até mais bonita Finalmente a batata cozinhou Aí agora aqui Com um pouquinho de azeite Eu vou colocar o restinho do alho Que sobrou, está vendo? Aí eu vou refogar um pouquinho Para depois jogar a batata Amassar Colocar sal Colocar leite Enfim Que estranhada toda Que vocês já sabem, né? Gente, eu estou falando Que eu já não estou entendendo É mais nada Queimei o alho Vocês viram eu fazendo aqui agora Consegui queimar o alho Olha só que maravilhoso Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar a água Dessa panela aqui fora E vou amassar aqui mesmo Com manteiga Ó, vou amassar aqui com A manteiga E um pouquinho de sal Gente, isso aqui é vida Lá em casa não tem Disso aqui Desse amassador Aí eu fico lá com o garfo Não é uma dificuldade com o garfo Isso aqui facilita a vida Cadê o fango? Cadê o fango Dona Estela Cadê o fango Empanado Estela Morri Tá certo Agora ficou pra mim, né? Vou começar aqui A preparada Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aí galera Agora já está esquentando Já o ói Já está no fogo Fervendo Pra jogar Pra fritar Aqui A Estela já temperou Os bifinhos Já de frango Aí o que vocês fazem? Vocês batem o ovo Normal Passa ele aqui Minha mão está super limpa Tá, gente? Farinha de rosca Aí depois de pegar Passar no ovo Na farinha de rosca Só jogar na gordura Não tem boi E não tem erro Valeu Amor, desliga aqui pra mim Olha que beleza Dá um zoom aí, moça Tá aí, gente Nossa, que zoom ruim Eu tô louco Eu quero deitar de novo, amor Tô aguentando enar Ó, aí esses daqui Eu vou deixar mais um pouquinho Pra ficar mais douradinho Mas é assim que vai ficar Olha lá Hum, quem temperou fui eu, né? Quem fez tudo fui eu Ó, que absurdo Gente, vocês lembram a hora Que eu comecei a fazer, né? Olha a hora que são Demorei, mas eu consegui Ó, que bonito que tá meu prato, ó Agora o Gui vai experimentar Quero ver o que ele vai achar Da minha comidinha Vai, amor Tá mostrando minhas tetinhas, hein? Tá Hum Não Amor Ó, o queijo Ficou bom, amor? Hum Muito bom, amor Agora eu vou comer também Que eu tô com fome Uma delícia Cinco horas Até agora eu não almocei, né, amor? Eu te matei de fome, né, amor? Mas eu consegui Só não consegui empanar, né? Porque eu morri Mas É a vida Eu te matesim Um Música Legenda por Sônia Ruberti